Bolsonaro, ele tem sido ágil nessas respostas a essas tragédias, né? Ele fala rapidamente, manda a sua equipe. No entanto, o que fazer diante de uma tragédia anunciada, né? Ágil principalmente no ano de eleição, né? Principalmente no ano de eleição. As tragédias que realmente essa chocou muito, as imagens são realmente chocantes. Elas são frequentes na região serrana. Obviamente há uma questão natural que tem que ser enfrentada e que infelizmente muitas vezes elas estão além do que nós podemos prever e podemos fazer. Mas há sim uma série de medidas que poderiam ter sido tomadas há muitos anos e não vêm sendo tomadas. Riscos, inclusive, que poderiam ter sido evitados através de uma série de medidas preventivas. Para começar, a gente tem um governo federal que ele nega a ciência em todos os campos, inclusive negando os impactos das mudanças climáticas. Muitas dessas tragédias naturais que acontecem são reflexos diretos das mudanças climáticas que acontecem no mundo todo. E o governo federal, reiteradamente, através da sua política ambiental completamente negacionista e desastrosa, nega o impacto dessas mudanças climáticas. O governo federal também não investiu nos últimos anos em mecanismos de prevenção a esses impactos, a essas tragédias. Há maneiras de, pelo menos, se evitar um número muito grande de mortos, se evitar que essas tragédias tomem proporções maiores, coisa que o governo federal não fez. Também não fez, por exemplo, um plano nacional de habitação, que faça com que pessoas não procurem zonas de risco, ocupem essas áreas de risco, onde, obviamente, estão mais suscetíveis a essas intempéries. E aí, obviamente, o resultado final dessas tragédias é um resultado muito pior. Portanto, há, obviamente, questões naturais que não são controladas por homens, não são controladas por nós, mas há, sim, uma série de medidas que o governo federal poderia, e não só o governo federal, outros governos também, estaduais, poderiam tomar ao longo dos anos, que não vêm sendo tomadas para, pelo menos, diminuir o impacto dessas grandes tragédias.